Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo e falar um pouco sobre coisas que eu uso para gravar vídeo. Então se você está afim de fazer um canal no YouTube ou se já tem, fica ligado nas minhas dicas. Eu não sou profissional no assunto, mas esses quatro anos já deu para aprender algumas coisas. Então esse vídeo vai ser sobre câmeras, como vocês já viram no título, mas eu também vou fazer um de áudio, edição e luz. Então fica ligado, eu vou deixar os links já aqui embaixo para você ficar ligado nas minhas ziquinhas. Então eu vou dar dicas de como você escolher uma melhor câmera. Claro que se você quer gravar, se você gravar do celular, já vai ficar bom. É só colocar a luz e tal, gravar no lugar claro, que já vai ficar maravilhoso. Mas se tem como você investir, é legal também investir, mas se não tem, não fica preocupado. A minha primeira dica vai para telinha de LCD, de preferência que ela vire para você. Porque eu tinha uma câmera que não virava a telinha, na verdade ela não tinha nem telinha. A minha primeira câmera, ela tinha a telinha quebrada, então queimada, deixei ela cair. Então não tinha como me ver, então era melhor que na sorte. E depois eu até comprei uma que tinha telinha, mas era uma dificuldade porque eu tinha que colocar um espelho atrás e tudo. Então ter uma câmera que vira a tela para você já ajuda bastante. E isso se você for gravar sozinha. Se você for gravar com a ajuda de alguém, não precisa. Porque, né, outra pessoa vai lá fazer o serviço e vê se está tudo direitinho, se está gravando, se parou, e é isso. Uma outra coisa que é super importante, que foi por isso que eu tive que trocar a minha segunda câmera, que é a questão da bateria. A bateria, ela tem que durar pelo menos umas duas horas, uma hora e meia. Tem que dar pelo menos para você gravar um vídeo. E se possível, você compre outras baterias, mas que sejam originais também. Porque eu caí nessa, eu comprei duas, ou foi três baterias, não lembro. Mas eu comprei, só que eu comprei no Ebay, elas não eram originais. E elas duravam, sei lá, dez minutos. Não dava para fazer nada, então não me ajudou muito. Então eu tive que descartar essa câmera, descartar. Eu acabei vendendo ela e comprando essa que eu estou usando agora, que é a Nex F3. Ela é ótima, a qualidade dela é maravilhosa, e principalmente quando tem luz, tudo melhora. Fora que dá para trocar a lente, dá para virar a telinha para você, a bateria dela dura. Eu posso mexer no ISO, que eu posso deixar mais claro ou menos claro. Não que as outras não pudessem. Porque dependendo da câmera compacta, você também consegue mexer no ISO para tentar deixar mais claro ou mais escuro. E você também pode mexer tanto na velocidade, quanto na abertura do diafragma da câmera. Essa parte já é um pouco mais complicadinha, mas vale a pena dar uma olhada na internet e dar uma estudada. Tem vários vídeos aqui no YouTube onde se ensina isso. Mas é basicamente isso. Quanto mais velocidade a câmera tiver, quanto mais rápido for o disparo dela, sei lá, de foto, ou até mesmo de gravação, vai ficar mais escuro. Então mais luz você precisa. E quanto menor a velocidade, menos luz você precisa. Só que dependendo dos movimentos, isso pode ficar muito devagar e aí pode acabar deixando seu vídeo borrado, se ficar com uma baixa velocidade. Já a questão da abertura do diafragma, quanto maior o número, menos luz vai entrar. E quanto menor o número, mais luz vai entrar. Então é legal você pesquisar. E o diafragma também depende muito da lente que você está usando. Então por isso que algumas pessoas já ouviram falar assim, prefiro lentes claras, prefiro lentes que me dê mais claridade. É exatamente por isso. Porque se tem uma, pega uma lente que ela faz uma abertura 1.8, vai entrar muito mais luz do que essa minha que é uma 3.5. Então vale a pena investir numa lente legal ou então em bastante luz. Eu sou muito suspeita em questão de qualidade de vídeo, de imagem, de som, porque é o mundo que me fascina. Eu sou apaixonada por isso. Então pra mim foi super legal investir. E eu acho que o principal ponto, se você realmente quer investir, se você realmente tem como investir, não tenha medo. No início eu fiquei receosa, vou comprar uma camerazinha pequena, ah não sei o que. E eu acabei gastando mais dinheiro em vez de comprar logo uma câmera que fosse melhor. Na época que essa câmera saiu, a Nex F3, eu fiquei com dó de gastar. Na época ela estava R$800. E eu fiquei, ah não sei, será se eu compro? Eu enrolei, pararam de vender. E depois eu vi várias pessoas falando dela que ela era maravilhosa e tal. E eu acabei comprando ela de segunda mão no Mercado Livre. E é exatamente por isso que ela veio com duas baterias. E o cara foi bem esperto, porque ele já colocou um preço mais elevado. Então eu consegui comprar ela por um preço. Tudo bem que ela veio com uma bateria a mais, mas não era o preço da nota. Eu paguei um pouco a mais por uma câmera de segunda mão. Porque eu estava assim, né? Aquela coisa murrinha, pra quem já me segue sabe que eu sou murrinha, mão de vaca. Então, né? Gosto de dar ali um pouquinho, né? E aí nessa eu me ferrei. Se é exatamente isso que você quer, não tenha medo de investir. Mas claro, sempre lembrando, se você pode. Se não pode, grava com o celular. Pega a câmera emprestada com alguém. Usa aquela câmerazinha compacta que você tira foto de festa de família. É não ter medo, mas é sempre ser consciente pra gente não acabar gastando aquilo que a gente não tem. Tá certo? E como eu falei pra vocês, eu sou apaixonada por imagem, por foto. Sou apaixonada por isso. E até mesmo por isso que eu fiz curso de comunicação. Porque eu queria alguma coisa ligada à imagem, a tudo isso. Tanto que quando eu comecei o canal, eu já tinha tripé. Eu já tinha flash, na verdade. Não era luz. E depois eu fiz a luz. Mas eu acabo usando o tripé, né? Dos flashes. Então, eu gosto bastante disso. Então, por isso que eu acabei investindo em outras coisas como GoPro. Eu sempre morri de vontade de ter a GoPro. Essa câmera, eu lembro um comercial que passava, tipo, daquelas... Acho que era a Megapixel, aquelas camerazinhas sem vergonha que vendiam na televisão. Antes dela, vendia uma câmera muito parecida. Ou era a GoPro, não lembro. Mas eu era simplesmente apaixonada por essa câmera. Mas na época, o preço era absurdo. Essa câmera é aquela que tem uma imagem que fica olho de peixe. Ela amplia um pouco mais. Acho que ela pega 180, se eu não me engano. Então, eu sempre fui meio que apaixonada por essa câmera. Ou uma que era muito parecida. E o ano retrasado, o ano passado, eu decidi investir. E foi uma ótima escolha, assim. Ela é muito legal. Eu gosto bastante dela. E ela tem uma imagem bem legal. O áudio não ajuda muito. E principalmente porque eu acabo usando ela nessa casezinha. Nem sempre eu uso essa do fundinho, porque tem como você trocar. Ela vem com um que tem um fundo vazado também. Mas o áudio não é tão legal. Mas pra você gravar um vlog, fica legal. Pra você gravar coisas radicais. Um esporte. Se você quiser ir pra clube. Eu sempre fui apaixonada pelo tamanho dela. Porque ela é muito pequena. Então, achei legal investir numa camerazinha dessa. Porque eu sempre tive vontade de ter. E como uma apaixonada por imagens, eu acabei investindo também numa câmera. Que ela também tem uma qualidade de vídeo muito boa. Que é uma das queridinhas aí de quem grava vlog e tal. Que é a Canon G7X. Ela é simplesmente maravilhosa. Estou apaixonada por essa câmera. Eu ainda tô aprendendo a mexer nela. Mas espero gravar muitos vlogs e muitas coisas pra vocês aí. Já que eu tô com algumas ideias. Então, vai ser interessante gravar com ela. Tem ajudado bastante já. Até mesmo porque ela tem um wi-fi. Posso tirar foto, mandar pro celular. Já que no celular não tem a qualidade de foto tão boa. Então, ajuda bastante. Se você quer investir, acho que essa câmera super vale a pena. Porque a tela vira. Ela tem uma bateria super legal. A lente dela é clara. Então, você não precisa de tanta luz. Então, muito, muito, muito legal. Suspeita. Totalmente suspeita. Porque eu estou apaixonada por essa câmera. E uma coisa também que é bem interessante. Pra quem quer gravar vlog. É que a sua câmera te ajude na estabilidade. Exatamente pra quando você sair. Você não ficar balançando a câmera. E não conseguir gravar. Ou deixar as pessoas meio tontas. Na hora que estiverem assistindo o vídeo. Então, é legal ter estabilidade. E eu acho que essas são as dicas. Sempre em vista naquilo que você pode. Se esforça pra tentar guardar um dinheiro. Tenta comprar sempre à vista, né? Como eu falei pra vocês. Eu vim aqui dar uma dica de câmeras. Mas eu não estou querendo que ninguém saia fazendo dívidas à toa aí, hein, minha gente? Então, essas são as dicas que eu dou pra vocês. E essa é meio que minha história com câmeras. E, gente, sério. No início, eu quebrava muito cabeça. Muito cabeça mesmo. Pra poder saber como fazer e tal. Então, eu espero que esse vídeo seja interessante pra vocês. Pra vocês, né? Saberem, assim, mais ou menos. O que vocês podem estar usando. Investindo e tal. Então, eu vou deixar lá no blog. Uma lista de algumas câmeras que vocês podem estar usando. Tem a Canon T5i, que ela tem uma qualidade maravilhosa. Uma amiga minha ela tem. E eu ainda não tinha usado essa Canon. Porque de câmera, assim, profissional, eu gosto de Nikon. Mas a gente não vai entrar em detalhe, né? Quando eu vi a T5i, eu fiquei apaixonada. A imagem é maravilhosa. Então, é uma câmera já mais cara. Se você tem condições de investir. Se tem como você investir. Vale a pena. Mas também temos outros mirrorless, como essa que eu estou usando. Essa que eu uso é uma mirrorless. E ela é da Sony, no caso. Mas a gente tem outras da Samsung. E de outras marcas. Então, vale a pena dar uma olhada. Mas lá no blog, eu vou deixar uma lista com várias câmeras. Que vocês podem dar uma olhada. Ver se o preço entra no bolso de vocês. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Eu vou gravar um vídeo agora falando sobre áudio. Então, os links dos outros vídeos. Edição e luz. Vai estar aqui embaixo também. Então, é isso. Se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra mim. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga em todas as redes sociais. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau.